Paulo Roberto da Rocha, de 69 anos, foi encontrado morto em cima da cama de casa, na rua Gurupi, na UR1 e Bura. Neste mesmo imóvel, onde morava sozinho, ele trabalhava há cerca de dois anos como comerciante. De acordo com a polícia, o idoso pode ter sido morto por asfixia e os suspeitos seriam conhecidos da vítima. Teriam entrado com a autorização de Paulo, já que os cadeados estavam abertos. Ele foi encontrado com as mãos amarradas para frente e uma toalha na boca para evitar, provavelmente, ele gritar e sinal de asfixia. Era algum fio, alguma coisa amarrada no pescoço? É, tinha um fio que provavelmente foi utilizado para asfixiar a vítima, que espontaneamente abriu a porta, provavelmente os executores eram conhecidos dela. A principal linha de investigação da polícia é a de latrocínio, o roubo seguido de morte. Não foi encontrado o dinheiro que ele tinha em torno de 400 a 600 reais, bem como as carteiras de cigarro que ele comercializava foram levadas também, subtraídas.